Olá, meu nome é Jorge Guerra Piz. Neste vídeo eu gostaria de discutir com vocês um artigo que eu vou apresentar em 2015 com parte do evento de gênero e produção chamado Zimpep. Essa é a edição, a vigésima e segunda edição, edição de número 22. Muito possivelmente a versão que você vai, muito formalmente se você participar do evento e decidir participar da minha apresentação, a versão que você vai ver será diferente da edição atual, muito possivelmente o fato de que esse vídeo tem como objetivo fazer um aquecimento para poder preparar para a apresentação, ou seja, é uma forma de aproveitar, porque são apenas 15 minutos, é um tempo muito curto para um tópico que eu considero complicado com equações diferenciais estocásticas, é um tópico bastante rico. Nesse artigo, no artigo em si, em meio da apresentação, você tem que prestar atenção, porque em geral, artigos que são apresentados para eventos como este evento, são artigos que demonstram a aplicação de alguma técnica, por exemplo, você usa uma técnica de pesquisa profissional e aplica para um programa específico. Na verdade, esse artigo está sendo apresentado para a área de ensino, de estudo, de ensino e engenharia de produção, ou seja, é um artigo didático, um artigo que pretende chamar a atenção para uma área importante que eu tive contato no meu mestrado e desde então eu observei uma certa, eu acredito que existe uma certa deficiência da parte da literatura e ainda a valorização necessária para essa área e existe uma grande demanda, por exemplo, por acidente eu achei esse artigo que também será apresentado e eu tentei estar em contato com os autores, mas ninguém me respondeu, então seja, eu não sei especificamente se eles conseguiam receber minha mensagem, eu tentei estar em contato pelo evento, o evento não respondeu, principalmente eles não querem se envolver, eles gostam de fazer autores entrar em contato e também tentei entrar em contato diretamente com os autores pelo Facebook, mas não obtive sucesso, mas independentemente pelo título do trabalho, eu não sei como eu não consegui entrar em contato com os autores do trabalho, eu não sei o conteúdo interno do trabalho, mas pelo título e pela sessão, o processo de tocar seria muito parecido com o meu trabalho, ou seja, e pela minha análise de literatura e minha experiência com pesquisa profissional, porque já fui pequena em pesquisa profissional, a minha especialização em engenharia de produção foi pesquisa profissional, julgando, eu diria que eles estão trabalhando com cadeia de Markov ou algo do tipo, ou seja, jogando pelo título, jogando pela sessão que será apresentado, eu aconselharia que você veja esse artigo, eu vou tentar, eu vou tentar estar presente nessa sessão, vou dar uma melhor, e infelizmente, como você quer entrar em contato com os autores, eles não publicam no site antecipadamente, ao menos eu não consegui achar, o meu artigo eu sei quando vai ser, porque eles mandam por e-mail, e você consegue acessar na sua área restrita, mas o artigo de outra pessoa você não consegue acessar, eu até sugeri para o evento mais para que eles ignoraram a minha sugestão, de colocar um resumo junto com o trabalho, assim as pessoas podem se orientar melhor, mas negligenciar a minha sugestão. Então, como toda a área científica, existem várias pessoas que fazem a área acontecer, ou seja, existem uma certa sequência de trabalhos acadêmicos, trabalhos acadêmicos que fazem com que a área se envolva. Pode-se dizer que o cálculo determinístico, que atualmente é predominante, começou com o Isaac Newton, que tem aquela visão precisa de um cientista do sistema real, como sendo um sistema que você tem causa e efeito precisamente previsível, mas com certeza, se tiveram cientistas antes de Newton, o livro escrito na verdade foi apenas uma espécie de pessoa que pegou uma fama por algo que já estava em torno há muito tempo, por exemplo, o grande trabalho desenvolvido na parte da habitação foi devido por Coperno, Kepler e outros cientistas, e como eu acho que a história científica é muito injusta, nem todo cientista ganhou fama, por exemplo, por causa do Einstein mesmo, existem pessoas que sugerem que tem um cientista italiano que já tinha desenvolvido, muito trabalho que a Einstein desenvolveu antes, ou seja, mas ele não conseguiu publicar. independente de briga entre vaidade e interesse científico, o cálculo determinístico na verdade foi o que prevaleceu, e eu acredito que realmente, justamente, arquitetos ou cientistas tenham a mesma visão, de que não existe nenhum motivo claro exato em dizer que o cálculo determinístico é o prevalente atualmente. É o prevalente, mas não tem nenhum motivo forte, da mesma forma, por que os Estados Unidos são uma nação chamada de forte economicamente, ou mesmo na Europa. Eu acho que foi apenas uma coincidência do destino, não existe um motivo certo. Mas, da mesma forma, o cálculo determinístico não existe um motivo forte por que ela predomina atualmente, e mesmo o fato de que a nossa realidade não é exata, a nossa realidade é probabilística, usamos no dia a dia ideias probabilísticas, e já existimos ideias probabilísticas. Por exemplo, antigamente, a ideia de sistemas probabilísticos associados ao divino, a Deus, a uma força maior, e mesmo assim, o sistema determinístico consiga prevalecer. E existe infância em uma sociedade de sistemas que prevaleceram sobre outros que não têm um motivo claro, por exemplo, por que o carro elétrico não venceu o carro a combustão interna. E, na verdade, existe um filme interessante, é Who Killed Eletrocar, quem matou o carro elétrico, que discute esse ponto. E, por exemplo, por que hoje não temos cura para doenças como câncer, AIDS, eu acho que é muito mais uma coisa social do que realmente técnica, não existe um motivo, exatamente claro. Um segundo camarada que ajudou hoje, não fez essa área, que na verdade foi antes do Newton, e algumas pessoas dizem que ele, de certa forma, é o pai do Newton, na ideia determinística, foi o Descartes, René Descartes. Temos o caso também de Pierre Leplasse, que também foi muito importante, e alguns de vocês consideram o Pierre Leplasse como o cara mais importante, antes do Einstein, no sentido da visão determinística da realidade. E, por último, tem o Einstein, que parece que foi o último cientista que realmente bateu o pé de forma, bateu, o último, assim, talvez seja o último determinístico que vemos na história da ciência. E, realmente, desde então, temos uma realidade que tem sido mais aceita, como existe mais, estamos cada vez aceitando que existe a possibilidade de que a nossa realidade não é tão precisa e precisa como esses cientistas pensaram que fossem. Então, voltando à nossa discussão, temos pessoas importantes que contribuíram, de certa forma, hoje, na verdade, temos a seguinte pergunta, por que a nossa ciência atualmente é tão determinística? Existem, possivelmente, várias formas de resolver a pergunta, de tentar responder a pergunta. Eu acredito que uma das possibilidades, antes de tentar explicar, é quem que influenciou, porque ciência é feita por humanos, sem ser humano não existe ciência. Por exemplo, você pode ensinar física a um cachorro, e ele não vai entender nada, porque é uma coisa totalmente humana. Então, ou seja, da mesma forma, podemos explicar o porquê a nossa realidade atualmente é predominantemente determinística, baseado na como a ciência atualmente se envolveu, o que foi feito por pessoas, muitas vezes, individuais. As pessoas fizeram um pico na ciência, como, por exemplo, Newton, que é quase um deus na ciência, na ciência ocidental, e, talvez, na ciência oriental, não tenho certeza, não sou muito especialista na ciência oriental. Mas, também temos nomes, muito importante no cálculo, no desenvolvimento da equação diferenciais estocástica, no cálculo estocástico. O cálculo estocástico, de forma interessante, é algo totalmente recente. Quando você estuda, pela primeira vez, os cálculos estocásticos, você tem a ideia de que é uma coisa mais antiga. Mas, na verdade, é uma coisa mais recente. Um dos primeiros passos, interessante, foi feito por Robert Brown, que é conhecido na medicina. Se não me engano, o Robert Brown foi responsável por descobrir que algônimos vivos são divididos em células, em pás. Se você encontra, por exemplo, tem um filme interessante, chama As Grandes Descobertas da Ciência, tem um sobre medicina, e o Robert Brown aparece como um dos grandes, ele era uma grande contribuição para a medicina. Mas, também, um que não estou reconhecido, ele deu uma grande contribuição para a área de matemática aplicada, que é o cálculo estocástico. Então, ou seja, Brown observou no microscópio que certas partículas colocadas em gotas de água, ou seja, uma coisa bem pequena, ou seja, em gotas de água, se coloca partículas, e as partículas começam a dançar do nada. Como eram sêmenes de planta, ele era pólen, ele pensou que possivelmente o pólen poderia estar vivo, depois outros pensaram que poderia ser processos de evaporação, e não houve nenhuma resposta. Até que Einstein usou esse resultado para basear na sua tese de doutorado, depois um dos seus artigos, que é conhecido como cinco artigos miraculosos do Einstein, que é publicado em 2005, todos eles, e esses artigos são considerados como artigos que mudaram a forma como nós pensamos atualmente. Mas antes do Einstein, Louise Bachelier tinha trabalhado em uma tese de doutorado também, sobre teorias e especulação, mas, do meu ponto de vista, eu considero o Einstein como fundador do cálculo estocástico, porque Bachelier não estava interessado em uma explicação física, estava mais interessado em uma aplicação econômica. Mas existem controvérsias, na literatura você vai encontrar, como sempre, briga em quem inventou o que, mas independentemente do cálculo estocástico, as regulações de diversas estocásticas existem, e funcionam, independentemente de quem inventou, de quem deu o primeiro passo. Muito próximo do Einstein, Smolhovski, e Molohovski inventou, Maria Molohovski inventou algumas técnicas, que foram um pouco diferentes das técnicas do Einstein. Na verdade, não existem, pelo menos, escritos, que Einstein estava ciente do trabalho de Molohovski, que na verdade é um polaco, um cientista polonês, e um cientista na época ainda trabalhando na Alemanha. Vamos dizer, uma das grandes problemáticas que eu trouxe em uma apresentação minha em 2013, para a Semana de Engenharia, na UFOP, na Estadio do Preto, foi com relação ao nosso problema de entender a realidade. Realmente, podemos fazer a mesma adaptação da forma de pensar para o cálculo estocástico, porque temos várias cinhas, por exemplo, se você quer estudar, por exemplo, o corpo, implementação de corpo, a física do corpo, você tem basicamente, hoje em dia, quatro áreas, que seria até a relatividade, a mecânica relativística, que seria desenvolvida pelo Einstein, mecânica clássica, desenvolvida pelo Newton, a mecânica quântica, que foi desenvolvida, por exemplo, Schroeder, Dirac, outros cientistas, e a quântica relativística, foi desenvolvida principalmente por Dirac. Então, o que cria divisória, a velocidade e massa, ou seja, brincando de massa e parte entre elas, mas atualmente surgiu os paradoxos, por exemplo, o buraco negro é uma grande quantidade de massa, com uma pequena dimensão, então ela quebra, não cai nada, ela não consegue ser encontrada aqui. Essas são novas teorias, como a teoria das cortes, o Super String Theory, e assim vai. Mas basicamente, isso demonstra uma grande problemática atualmente, entre entender os nossos sistemas atuais. Não temos uma ciência para tudo, cada problema surge, pede uma formalização diferente. Surgem os problemas, por exemplo, nas fronteiras. qual é a fronteira entre mecânica clássica e mecânica relativística? não existe uma fronteira. Na verdade, os nossos usos usam, por exemplo, um texto da velocidade da luz, mas não existe necessariamente um número mágico. Então, seja, tradicionalmente, temos várias formas de modelar a realidade, matematicamente falando, equações diferenciais espaciais, equações diferenciais com retardos, equações diferenciais, equações de diferenças, e modernamente temos aprendizado de máquinas, redes neurais, todas essas ferramentas, uma das vezes, tentam modelar o mesmo tipo de sistema. É o que eu estou tendo trabalho na metrologia, chamada de Blind, em plástico, blind mode, seja, modelo cego, modelo plástico, é uma metrologia que eu pretendo publicar. você já pode achar algumas discussões no ResetGate, no meu profile. Mas, basicamente, fazer equações diferenciais seria uma forma alternativa de modelar, ela não resolve todos os problemas, você não pode aplicar equações diferenciais, só casca todos os casos. Em teoria, sim, mas não na prática. Na verdade, vamos dizer, com toda técnica diferente, nova, precisamos ter uma diferença, caso contrário, não existe sentido por que a técnica existe. Na verdade, essa visão é esquemática, não é um gráfico real, é apenas um desenho, mais ou menos, que você vai encontrar, se você postar um gráfico para as diferenciais estocásticas, e, basicamente, se você fizer o mesmo gráfico de uma polinomial, de uma exponencial, que decai, você vai encontrar esse tipo de picos para a equação de diferenciais estocásticas, vai encontrar valores negativos ou que não existiria, vai encontrar zero que não existia, vai encontrar sempre esses picos que são, na verdade, basicamente, o que acontece. Matematicamente falando, temos isso, porque, se trabalhamos com uma equação diferencial no Chile de Niel, sabemos que, se você voltar à definição básica de cálculo, você vai ver que esse é um pequeno número, na verdade, é um número chamado ddx, é um pequeno número, e um pequeno número chamado ddt, é tanto que Newton dava um nome diferente a cálculo diferencial, a diferença de fluxo, é uma coisa que deixava bem claro que ele estava trabalhando com diferenças pequenas. Atualmente, o nome esconde um pouco mais o que está por trás. e se você passar essa derivada para cá, coloca na forma de fração, você tem o modo clássico, que, às vezes, o pessoal coloca como v, x e por aí vai. No cálculo estocástico, temos uma, devemos acrescentar algo mais, que é uma componente que não depende do tempo, mas depende de um processo estocástico, geralmente, é chamado processo de Wiener, ou processo brauliano. E podemos fazer da metafóbica, colocar uma função em função de estado, que é a função de x, podemos fazer todas as manipulações. No entanto, essa representação aqui é apenas didática, não é uma representação totalmente real. É uma representação plenamente didática, que facilita a visualização. Mas a grande diferença é que, como você dir, você poderia adicionar aqui, diretamente, um ruído chamado delta, por exemplo, uma antiga função de Iraque, uma função calciana, diretamente na derivada. No entanto, você teria somente pulos, sem sentido, na sua curva. E, se eu não cometo um erro matemático, me parece que essas equações já existem, são chamadas de equações diferenciais aleatórias, e podem ser resolvidas pelo cálculo clássico. É apenas uma... Na verdade, essa aqui não pode, porque essa aqui, na verdade, você tem descontinuidade. Se você fizer revisão de cálculo clássico, cálculo derivado, você vai ver como que uma das exigências para uma derivada existir, é que você tenha o limite na esquerda, na direita. Ou seja, você tem continuidade. nesse caso, você vai ter uma função parcialmente contínua, mas no ponto que ela é passamente contínua, ela tem que ser contínua para ter derivadas. O que não acontece no cálculo... Se você observar um movimento brauliano, ele vai ser uma coisa totalmente em sentido. Você pode encontrar por exemplo, fazer pesquisa no Wikipedia, você encontra vários gráficos, e basicamente você vai ver que existe uma... não tem nenhuma continuidade, o que faz com que o cálculo clássico de Newton simplesmente não funcione. Como é... na verdade, existe essa diferença em uma diferença metodológica, explicando no básico, no básico a básico como funciona, existe outra diferença mais teórica. Por exemplo, uma das técnicas mais fortes que existe atualmente é a chamada expansão de Taylor. A expansão de Taylor é super importante porque você pode resolver problemas numéricos, problemas teóricos. Basicamente, a expansão de Taylor você consegue aproximar um ponto fazendo tipo círculos, mais ou menos isso. Ou seja, você tem um ponto que você conhece o valor, você aproxima o outro e por aí vai. Até quando você chegar no ponto onde a função você gosta de saber, o valor, você vai realmente ser aplicado em técnicos numéricos e muito mais. Na verdade, temos a mesma versão em cálculos sócásticos, mas um pouco diferente, ou seja, envolvemos uma coisa um pouco mais complicada. Esses coeficientes são calculados em forma de integral. Você pode achar ainda o texto ou outro detalhe, mas um ponto eu gostaria de deixar claro aqui é que existe uma transformação para o cálculo sócástico que nem sempre é óbvia. Quando você aprende a sua carta pela primeira vez, geralmente a professora coloca no quadro esse tipo de expansão e pede para você dar uma opinião. E geralmente a gente sempre cai na armadilha de achar que a expansão pode ser feita normalmente, mas o que não é o caso. Mas a diferença é bastante pequena. este vídeo que você está vendo que pode ser encontrado no YouTube basicamente o que é feito é colocado uma queima um papel colocado uma fumaça fecha-se essa tampa e coloca uma luz para que para que se possa ver as partículas como se faz no banheiro você vê um feixe de luz e poeira passando e se olha no microscópio porque é bastante pequeno você consegue ver as partículas se movendo na verdade essas partículas são os brilhantes são os que fazem contra a luz essas partículas são pedaços de carbono que quando queima se mistura com o ar a fumaça é um ar com um pequeno pedaço de carbono carbono é muito maior a partícula é muito maior do que o ar o ar são por exemplo gás nobre são bastante pequenos carbono é uma partícula grande é uma cadeia de carbono com carbono átomo e elas se ficam sendo empurradas no tipo de movimento brauliano pelo ar que está em volta isso gera um movimento totalmente aleatório que é o movimento de carbono que é o mesmo movimento observado por o Brown por Robert Brown em 1827 depois foi usado pelo aparelho do Einstein ou seja a gente continua as discussões do artigo e na verdade esse resumo que não é o resumo da apresentação é o resumo do artigo em si sendo assim eu gostaria de discutir o resumo porque caso se desce pelo resumo muito somente eu acredito que você vai se descer pelo artigo as palavras-chave do artigo é cálculo estocástico geralmente é uma palavra pelo menos eu não tinha muito conhecimento dessa palavra antes do meu mestrado e muito provavelmente cálculo estocástico ter os significados de aleatório que na verdade é o por ser corretamente chamado cálculo probabilístico e na verdade temos caso você não tenha ouvido antes cálculo estocástico formalmente eu te aconselho fazer uma pesquisa para não cair na armadilha de pensar uma coisa que não é que não é real modelo estocástico tem um termo tem uma conotação mais genérica parece qualquer modelo que eu use qualquer tipo de sistema estocástico por trás eu preciso do pensamento científico porque na verdade cálculo estocástico demonstra uma mudança interessante entre a forma como pensamos deixamos a realidade determinística para uma realidade mais mais aceitavelmente estocástica estatística só de ciência ou seja mais ou menos só de ciência então sim ou seja entre entre as maiores revoluções do século XX está a mutação de como vemos e modelamos a nossa realidade ou seja partimos de um cálculo de uma realidade determinística precisa totalmente bem comportada que foi estressada por Isaac Newton e outros cientistas como Descartes para uma realidade mais fora do comum como mecânica quântica e muitas outras áreas que surgiram de forma similar hoje em dia essa realidade estocástica está sendo cada vez mais estressada devido ao fato que a biomatemática e as ramificações como fisiologia e matemática e muitas outras áreas que trabalham com o sistema biológico são cada vez mais enfrentando problemas sem manter a mentira do século XVIII XVII que é uma realidade precisa e temos que confessar que grande parte dessa mentira foi feita usando a física como base mais ou menos como você decidir o que está acontecendo atualmente na política mundial e a política mundial é decidida com padrões europeus e americanos ou seja é uma mentira mundial porque existem várias realidades e realmente temos problemas de migração uns dos problemas que são na opinião devido ao fato de que contamos uma mentira durante muito tempo na ciência atualmente é algo similar contamos a mentira da realidade determinística que não temos tanto não temos como mantê-la ou seja não temos uma crise não tão visível quanto a crise mundial no meio científico ou seja vamos dizer iniciamos de uma realidade imprecisa que realmente antes de Newton Isaac antes de Descartes Galileu e muitos outros cientistas que realmente me foge no nome tínhamos uma realidade imprecisa não tínhamos essa precisão do que tínhamos na realidade tanto que muita antes de por exemplo de 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 Cardano que foi um cientista italiano e muitos outros cientistas depois que deram início ao cálculo da probabilidade no século no século XV no século XIV no século XVI muito muito antes qualquer aleatório era visto como força divina ou seja a realidade não era tão previsível como temos hoje é tanto que muitos fenômenos eram vistos como mágica ou bruxaria ou algo do tipo para uma realidade mais previsível é interessante notar que Laplace geralmente Pirre Laplace não reconhecido mas Pirre Laplace geralmente é a famosa somada de Laplace usada em cálculo em engenharia elétrica e também parte do cálculo número 4 com seus equações diferenciais então ou seja basicamente Laplace tinha uma ideia que a realidade era precisa e Laplace em si deu grandes contribuições para o cálculo estocástico mas Laplace tinha uma mentalidade que o cálculo estocástico só servia para medir precisão atualmente eu tive uma pergunta interessante feita por uma pessoa no ResearchGate é um site de pesquisa onde a pessoa perguntou qual a diferença entre erro e precisão na verdade erro e incerteza ou imprecisão acho que em tradução seria o mesmo em português e na verdade se você tivesse um século no tempo de Laplace erro e precisão erro e imprecisão seria a mesma coisa incerteza erro e incerteza seria a mesma coisa mas nos tempos atuais existe uma diferença erro é uma coisa de equipamento é uma coisa mais antiga o modo antigo de pensar ao passo que imprecisão incerteza na coisa mais moderna que está presidindo mecânica quântica na biologia no cálculo estocástico então seja neste artigo que é o artigo que você pode ler que é um artigo disponível disponível no site você encontra ou seja o artigo na verdade apenas um ensaio não é um artigo completo porque o tema é complicado e além do mais eu também aprendo cada dia mais o cálculo estocástico sou um especialista em cálculo estocástico eu tive a disciplina de cálculo estocástico que me interessei mas eu tenho muito o que aprender discute-se a mudança na forma do pensamento que aconteceu nas ciências aplicadas e teóricas o nome eu coloquei ciência aplicada teórica do fato de que tanto que a ciência teórica como por exemplo mecânica quântica usa o cálculo estocástico eu passo que ciências aplicadas começaram a usar o cálculo estocástico como forma de modelar a imprecisão são certos sensores sobre o cálculo estocástico eu gostei de ser resolvido principalmente no século 20 mas ideias vieram desde o século 16 até mesmo antes mostrei alguns exemplos de apresentamento tanto os analistas como o numérico para resolver problemas matemáticos que nascem dessa mentalidade da forma de nossa realidade e tudo assim feito de forma eu acredito didática na verdade eu tento quando eu tenho dificuldade com alguma coisa pessoal a coisa que atraca comigo desde jovem quando eu tenho dificuldade com algo eu tento tirar a pedra do caminho para que as pessoas não caiam na mesma pedra não coloquem o pé no mesmo espinho mas é claro que isso é uma coisa pessoal algumas diferenças são deixadas ou seja porque como eu não sou um especialista eu acredito que as pessoas devem correr atrás das diferenças são apenas um veículo de fazer informação daí frente então nesta basicamente essa introdução como eu expliquei antes a apresentação é bastante curta esse vídeo com certeza vai ser bem maior do que a apresentação eu acredito que pela velocidade que eu estou fazendo atualmente esse vídeo vai ser em torno de uma hora o que é um vídeo bastante cinco vezes quatro vezes maior do que a apresentação normal ou seja muito ou eu vou cortar alguns slides para a apresentação original ou eu vou passar alguns slides de forma mais rápida se você está interessado eu te aconselho a ver o artigo em mais detalhe atualmente existe uma versão disponível no meu profile tanto na academia edu acho que não tem nenhuma versão atualmente no 7Gate ou seja a grande pergunta devemos ter se a ansiedade determinística ou estocástica é uma grande pergunta que não teve uma resposta e na verdade há esses cientistas que é acreditável que a ansiedade é determinística mas outros cientistas como Bohr e outros cientistas depois acreditavam que a ansiedade tenham certa imprecisão na verdade o nome determinístico e estocástico pode ser um pouco tipo difícil de entender exatamente porque essa pessoa acha que entende mas não entende porque é um termo meio científico e técnico determinístico significa que você sabe exatamente o que vai acontecer ou seja você tem uma precisão uma visão precisa por exemplo você pode ter um sistema determinístico que o seu modelo tem precisão mas tem precisão não é porque o seu sistema não é previsível é porque você tem problemas de medida mas o sistema é determinístico por exemplo se você deixa cair uma pedra e tenta medir baseado no ponto inicial você calcula o ponto final e esse é um sistema determinístico ao passo que se você deixar cair poeira por exemplo você passa um festiluz em um quarto fechado no banheiro escuro e você deixa cair uma poeira nesse festiluz se você já fez experimento quando é criança já fiz muito quando era criança e você vê que a poeira fica dançando ou seja a poeira não cai como uma pedra ela fica dançando porque ali você tem um sistema estocástico ali é um exemplo de um tipo de movimento brauliano então seja se você repetir esse experimento várias vezes se ele for determinístico você vai conseguir sempre a mesma coisa uma forma fácil de ver mais um pouco tenenciosa não muito genial seria exerir uma função diferencial estocástica repetidamente ou seja se você tenta se ouvir no computador usando o método numérico você vai achar sempre a mesma solução ou mesmo se você tentar achar o mínimo de uma função usando o método gradiente ou método de newton você vai achar sempre a mesma solução mas se você usar por exemplo método genético evolucionais evolutivas você vai achar diferentes soluções ou seja esses são métodos estocásticos não determinísticos então como todo campo científico nada surge do nada ou seja tem toda uma evolução científica uma evolução da forma como o ser humano pensa e na verdade Einstein deu uma alba de Einstein mas o cientista judaico com origem judaica que na verdade ele estava no alemã do último tempo depois saiu devido ao regime do Hitler e se tornou americano mas na verdade o Einstein de origem judaica e viveu com a nacionalidade alemã mas no entanto ele abriu mão abriu mão da origem do passaporte alemão porque ele não queria servir o exército mas ou seja de qualquer forma Einstein deu grandes contribuições ao cálculo estocático com o famoso artigo de 1905 em movimento proleano e na verdade isso chamou atenção para os físicos porque na época o movimento proleano não tinha tanto valor ou seja não tinha tanta atenção e com o artigo do Einstein a literatura começou a se indagar sobre várias coisas que não tinha se indagado antes como tinha explicado antes no começo da apresentação Bachelet é um cientista francês tinha já tinha estudado isso cinco anos antes do Einstein mas aparentemente pelo que eu sei ele não obteve tanto sucesso talvez porque ele não não deu um significado físico para o problema na verdade só apenas um ponto de vista então seja os artigos do Einstein fez com que a questão de estocagem se tornasse algo bastante importante só que no entanto deve ser dado uma ênfase que na verdade não desenvolveu a matemática por trás o approach dele a forma de dizer o problema dele foi totalmente físico totalmente fácil de entender mas não foi a matemática a matemática foi bastante complicada e foi devido por cientistas como Markov Ito cientista japonês e Vini e muitos cientistas depois que deram a base matemática atualmente você tendo cálculo socrático então seja as pesquisas do Einstein na verdade foi muito importante depois de ser estudante como Leonardo Zelato que foi um ex-aluno do Einstein e é conhecido por ter influenciado Einstein na carta para Roosevelt que é famosa bomba atômica na verdade de um ex-ilado também teve grandes distribuições e mais interessantes que há ex-ilado teve grandes distribuições na parte de na parte de biologia coisas que as pessoas realmente não reconhecem no matemático e depois estão no biólogo na verdade essa organização do trabalho não é do slide é do trabalho em si do artigo na verdade eu tentei na verdade como expliquei antes o tempo da apresentação é muito curto então achei melhor vender o artigo do que ficar falando sobre algo tão complicado não teria um tempo suficiente para falar o artigo dividido em duas partes a primeira parte que na verdade a gente discutiu mais ou menos aqui ou seja a segunda parte tem a parte que a gente está agora ainda por ver uma espécie de um uma coisa bastante rápida e como seja ou seja leitores interessados eu convido a ler o artigo então equações diferenciais na verdade constitui apenas uma forma de resolver o problema na verdade pode usar métodos como simulação numérica na maneira de ARIN era um software bastante usado ele usa basicamente usa basicamente fossa ou seja em ARIN você tem caixas essas caixas são alimentadas com parâmetros que você consegue através do experimento por exemplo quando estava na graduação eu fiquei mais de um mês ou mais de um mês um a três meses observando um comércio que era perto da minha casa na época eu resolvi um programa em ARIN você fica ali observando os dados ou seja você dá mais valor aos dados do que a teoria por si por trás a páscoa em equações diferenciais estocásticas você dá mais valor a teoria como modelar o sistema na verdade existem existem bastantes exemplos de equações diferenciais estocásticas existem muitos exemplos muitos deles não tem solução somente resolvido só pode se resolver somente numericamente mas aqui na verdade nessa apresentação eu não vou mostrar todos os exemplos se você está interessado você vai no artigo ter mais exemplos mesmo os exemplos são limitados existem muito mais ou seja eu só queria mostrar no artigo em mesma apresentação como que é uma equação de diferenciais estocásticas a gente fala muito de alguma coisa mas não mostra cara ou seja você fala demais mas não mostra fácil como você vê essa é uma equação de diferenciais estocásticas na verdade essa é uma equação bastante simples mas complicado o suficiente matematicamente para poder resolver tem que ter certo conhecimento de certos pontos como em qualquer área o aluno o estudante pode decorar isso aqui fazer uma prova e conseguir uma nota é o que acontece muitas vezes mas esse é um processo chamado de Olsen-Ubelec Ubelec na verdade deu grandes contribuições para a equação diferenciais estocásticas ou seja foi muito depois do Meister na verdade se eu não me engano os dois eu vejo de forma separada na verdade não vai junto aqui mas porque os dois contribuíram mas me parece que os dois não trabalharam juntos esse processo é bastante importante porque ele é um processo que respeita três propriedades importantes que é o processo de Markov o processo de Markov se você não está familiar é um processo estocástico no qual você não tem memória ou seja a melhor previsão para o futuro é o presente geralmente é um processo que não tem memória é um processo alguns seres de Markov tem memória mas eles chamam de Markov de grau maior do que um grau dois grau três e por aí vai é um processo estacionário o que é um processo estacionário é um processo que certas certas propriedades como por exemplo média variância elas não mudam ou seja você tem aonde segurar ou seja tem coisas que são o processo só estocástico vai ter alguma coisa ali que não é estocástico chamado estacionário processo gaussiano é um processo muito simples respeita se você fizer diferença entre pontos diferentes do processo estocástico você vai achar sempre uma gaussiana com propriedade diferente ou seja isso gera com facilidade da matemática muito ou seja esse processo pode ser resolvido nessa apresentação a gente vai ver um exemplo mas ele tem solução tem uma solução uma solução respeita de bolo ou seja você pode seguir uma sugestão matematicamente uma forma como acontece geralmente em sala de aula esse é um processo um pouco diferente ou seja se você vai aqui no processo de 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 é um processo que é uma constante é uma constante sempre constante você só tem variável no na 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 componente que vem do tempo nesse processo que é um processo que é uma é uma segunda versão do processo de o standback é um processo é um processo que aqui você tem também uma é uma contribuição na verdade eu tenho que eu tenho que fazer uma um um double check eu tenho que que averiguar mas mas me parece que esse processo não é o de 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 aqui para esquecer esse chamado de a gente vai vir mais à frente mas é um processo totalmente usado para previsão que é show black não lembremente o nome mas parece que esse processo não é para ter um erro aqui um erro de um erro de digitação me parece tem que conferir mas ou seja aqui nós temos um exemplo de alguns modelos aqui nós vamos mostrar o caso de que tem solução analítica e a solução analítica na verdade é toda equação chamada equação diferencial estocástica linear que respeita essa fórmula possui uma solução exata e direta ou seja não tem nenhum problema você consegue essa solução exata usando uma fórmula essa solução geral pode parecer feia mas acredita é bastante fácil de usar se você faz vários exercícios como acontece em cálculo normal você consegue achar a solução na verdade eu mencionei essa solução fundamental porque isso mostra um lado que pode ser ensinado na sala de aula por exemplo equação diferencial espaciais já são ensinadas com separação de variáveis são ensinadas na sala de aula então seja você tem alguma coisa que pode ser ensinada uma coisa que não é tão complicada qualquer um resolve você só precisa praticar fazer exercício voltamos ao processo de Osten ou Belembeck que é um processo linear se observar ele respeita essa receita aqui o que você tem é que esse E se torna uma constante e não depende do tempo essa parte que é eliminada não depende do estado e você tem essa parte completa só precisa de fazer os coeficientes adequados e a solução é tem solução na verdade você consegue resolver o processo de Osten Rumbel Belembeck de várias fórmulas não necessariamente aplicar a solução fundamental existem outros modos de resolver mas usando a solução fundamental você tem uma forma genérica de resolver esse processo ou seja essa é uma solução analítica e como sempre o que acontece com a matemática as soluções analíticas são uma relíquia uma totalmente que temos em casos especiais como quando não conseguimos resolver o problema partimos para de certa forma uma força bruta que seria soluções numéricas o ponto fraco das soluções numéricas para equações diferenciais estocadas é que não existem métodos totalmente fáceis de ser aplicados ou que sejam totalmente eficazes como acontece no cálculo determinístico um exemplo seria o preço de estoque é um modelo totalmente estúpido mas que serve como exemplo esse modelo diz para você que o crescimento ou seja a derivada do preço cresce com uma proporção do preço quanto maior for o preço da sua do seu estoque mais caro vai ser para poder manter o estoque ou seja o preço do estoque aumenta e seriam por exemplo os casos estúpidos na realidade de computador se você está estocando computador e por algum motivo esse computador é os preços aumentam o estoque também vai existir vai aumentar porque isso vai aumenta a segurança coisa e tal na verdade é um modelo totalmente estúpido mas pode ser usado como exemplo como toy mode o exemplo de um trinquedo fazendo o truque que foi mostrado no início você passa essa derivada para cá e acrescenta a variável estocástica você chega a essa equação que são do 1 a versão estocástica e a versão determinística a solução é observa que essa é uma equação linear se consegue enquadrar quadrar no exemplo anterior e você acha a solução faz uma simulação numérica e você observa a curva em preto é a sua solução estocástica e a curva em vermelha é a sua respectiva solução respectiva solução determinística você consegue se você colocar observa que sigma era a única é o valor que faz que o estocástico apareça se eu colocar sigma igual a zero você elimina essa parte você elimina essa parte e você multiplica essa por essa e você vai ter exatamente o processo determinístico que é o processo normal essa é uma das propriedades da formulação de Ito que você consegue partir de um para o outro ou seja o cálculo estocástico se torna apenas uma generalização do cálculo determinístico nessa segunda simulação também seguindo a mesma comunicação você observa um senão diferente por exemplo aqui você tem negativo que é o que não acontece em determinística e o processo é o mesmo só apenas simulação diferente você observa que o mesmo processo com as mesmas parametrização tem uma gama de comportamento diferente bem diferente do modelo determinístico muitas vezes totalmente diferentes você nem diz que é o mesmo processo se você estocar tem uma diversidade muito maior que o processo determinístico ou seja a gente fecha por aqui talvez eu volte com as versões melhoradas desse vídeo e uma versão menor resumida talvez eu edito esse vídeo vai depender da disponibilidade de tempo mas basicamente discutimos nesse trabalho sobre o cálculo estocástico como rota de investigar sistemas estocásticos que são abundantes na literatura mas muitas vezes o que foi o coração da minha tese de doutorado do meu trabalho doutorado atualmente foi essa porque o que escrevemos para a capsa na submissão foi essa muitos modelos atualmente usados como determinísticos são modelos estocásticos mas são apenas aproximação porque é mais fácil trabalhar com candidato determinístico o sucesso de cada modelagem determinístico já depende do problema se esse problema se consegue resolver facilmente com o modelo de determinístico ou outros já não conseguem ou seja ou você usa técnicas mais modernas como redes neurais lógica fuzzy lógica nebulosa em muitos modelos ou você usa técnicas mais matemáticas isso depende muito do que diz do modelador de quem está modelando que vai ter uma certa preferência das técnicas infelizmente estamos mais eu li em alguma parte mas eu não lembro um antico lixo estamos mais perdidos do que nunca mas agora com um grau maior de astúcia isso é realmente para criticar atualmente o fato que temos muitas modelagens matemáticas temos muitas opções mas no final tem certos problemas que nenhuma modelagem resolve como por exemplo o caso de modelar o comportamento de um médico como fazer um exame geral por exemplo temos modelos matemáticos em farmacinéticas em farmacinâmica mas temos casos em que o médico tem maior conhecimento que o modelo matemático mesmo que você não consiga colocar no modelo matemático isso é um desafio que eu criei atualmente em um artigo e pretendo talvez no futuro tratar esse tipo de problema ou seja existem várias referências na verdade eu coloquei o objetivo do artigo era fazer um número pequeno muito pequeno de referência preferencialmente referência que vocês podem baixar na internet porque eu sou a favor do open access do trabalho de acesso livre e eu sou totalmente contra trabalhos que as pessoas colocam na internet por exemplo em sites como o SatGate e coloca uma chave no trabalho eu acho super errado mas cada um faz o que quiser da vida ao menos em geral vivemos no país livre no mundo livre mas eu sou totalmente contra a pesquisa fechada eu espero que o vídeo tenha sido útil infelizmente infelizmente como se dizia infelizmente o tempo da apresentação é simplesmente 15 minutos são meses do vídeo eu tenho que fazer o vídeo curto porque ainda assim as pessoas vão ter mais facilidade de ver eu mesmo tenho paciência porque duas horas de vídeo espero que as pessoas tenham paciência eu tenho várias redes sociais que eu criei por coincidência criei todas todas as redes sociais criei este ano eu nunca fui muito sociável vamos dizer nunca curti muito mas este ano eu queria criar várias redes você pode caso se interessar pelo meu trabalho você pode conectar em qualquer rede alguma delas não exige que você conecte por exemplo o SatGate Academia Edu você pode ir lá fazer um check-in sem conectar blog Google pela YouTube você pode fazer sem nenhuma conexão ou pode ter contato por e-mail ou pode simplesmente fazer uma pesquisa com meu nome geralmente eu tento fazer de tempo em tempo eu tento fazer uma pesquisa com meu nome na internet para ver se está tudo ok e até o momento você consegue achar bastante coisa bastante trabalho até mesmo atualmente eu não encontro nada ruim nada que eu estou sendo acusado de algum crime ou algo do tipo que eu estou sendo acusado que eu estou imaginando você consegue agir que eu estou sendo acusado